Uma variação interessante do problema anterior é se, em lugar de termos uma esfera metálica, nós tivemos uma esfera que tem uma densidade de carga ρ, que é uma constante α vezes o raio. Bom, então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma esfera dielétrica, um material dielétrico, que tem uma distribuição de cargas que vai aumentando com o raio, que na origem ela é zero, e a uma distância R maiúsculo, a densidade de cargas, a densidade volumétrica de cargas vai ser αR maiúsculo. Bom, então nós vamos resolver o problema de novo exatamente como resolvemos o problema anterior. Primeiro, identificamos que existe uma simetria esférica e escolhemos todas as superfícies gaussianas como esferas. concêntricas. Bom, a outra coisa é que novamente nós esperamos que o campo elétrico seja radial. Então, dentro do meu desenho, eu espero então que as linhas de campo elétrico sejam todas radiais. pela lei de Gauss, então vamos considerar a situação de novo R menor que R grande. pela nossa lei de Gauss, nós vamos fazer a integral sobre a superfície gaussiana ω de DAE. E isso terá que ser igual a carga no interior da minha superfície dividido por y₀. Bom, na minha superfície gaussiana, dA e E são paralelos. com isso, eu fico apenas com a integral dA do módulo do campo elétrico, cosseno entre o ângulo de dA e T e E, mas isso é 1, porque o ângulo é zero, é igual a carga no interior dividido por y₀. pela simetria, então, novamente, o campo elétrico é uma constante, sai da minha integral, integral sobre ω, isso é igual a carga no interior dividido por y₀. e nós encontramos que E vezes 4πR² é igual a carga no interior dividido por y₀. E esse passo aqui é por conta da simetria do problema esférica. Bom, agora a minha pergunta é qual é a carga no interior? O problema dizia para a gente que a esfera de elétrica tinha uma densidade de cargas linear, ρ igual a αR a uma determinada potência, β. Então, para eu saber qual é a carga que eu tenho, eu tenho que fazer a integral sobre o volume da minha densidade volumétrica de ρ. Essa é uma integral em três dimensões, integral sobre todo o volume. A maneira mais simples de fazer essa integral, já que ela é simétrica, é uma esfera, é uma distribuição de cargas esférica, é usando coordenadas esféricas. E para isso eu vou escrever dv como sendo dr vezes 4πR², que é a área da esfera vezes ρ, e vou integrar de zero até o local que eu quero, até o tamanho que eu quero, de zero até r₁, r₁. Então, eu encontro 4π da integral de zero até r₁, de dr, r², e agora eu substituo que é ρ, αR elevado a β. 4π α integral de zero a R1 dR de R β mais 2. Agora, essa integral é 4π α de 1 sobre β mais 3 de R na β mais 3 entre zero e R1. Ou seja, nós encontramos que a carga no interior da esfera vai ser 4π α sobre β mais 3 na R1 β mais 3. Ou seja, essa é a carga no interior de uma esfera de raio R1. Agora, a gente volta para a nossa lei de Gauss. Então, nós estávamos considerando uma superfície gaussiana de raio R. Então, nós encontramos que o módulo do campo elétrico, nesse caso, seria vezes 4π R², seria igual a 4π α β mais 3, R1 β mais 3, dividido por 4π R²y₀. e nós encontramos α r β mais 1 dividido por β mais 3y₀. e esse é o módulo do campo elétrico.